Olá, meus amores! Vamos dar continuidade às nossas revisões, resgatando a primeira unidade. Hoje, com a nossa revisão de história, o nosso resgate, nós iremos buscar lá no passado, tudo a ver com história. Nós vamos buscar o espaço público, o espaço privado e o lazer de todos. O que são espaços públicos, o que são espaços privados, o que são espaços lovésticos. Vimos que as cidades são organizadas em dois tipos de espaços, espaços públicos e espaços privados. O que são espaços públicos? São aqueles que pertencem a toda a população e são mantidos pela administração pública. Dentro desse grupo, desse conjunto de espaços públicos, nós podemos destacar a praia, as praças, as ruas, os jardins, as bibliotecas públicas, os prédios públicos e aí nós vamos estabelecer uma diferença entre esses espaços públicos. É muito fácil a gente afirmar que o espaço público é aquele que é de uso livre de toda a população. Isso é verdade. Mas existem algumas restrições. Por exemplo, a praia é um espaço público que você pode utilizar livremente. Assim como as praças, as ruas, os jardins e alguns desses espaços, eles possuem horário de visitação. Se você observar, o Jardim Botânico do Recife, ele possui um horário de visitação. É um espaço público de acesso a toda a população, mas ele possui horário de visitação. Então, ele possui regras para você visitar. Então, a prefeitura, ela é um espaço público, mas existem as regras para você acessar aquele espaço. Você não pode entrar a qualquer momento, também você não pode utilizar, estar vestido com determinados tipos de vestuário, ou você não pode fazer determinados atos. Então, não é porque o espaço é público que nós podemos fazer aquilo que bem quer e bem entende, dentro daquele espaço. Ok? E aí nós temos a nossa consciência cidadã. Não é porque, vale sempre a gente ressorçar, não é porque o espaço é público, ele é de todos, que nós podemos utilizar o nosso bel prazer, o nosso bem desejo, fazer tudo aquilo que a gente quer dentro daquele espaço. Então, dentro desse espaço público, nós temos o direito de utilizar os espaços públicos. Podemos frequentar a praia, podemos utilizar os parques, as academias da cidade, podemos frequentar jardins, utilizar a biblioteca pública, mas é o nosso dever, enquanto cidadãos, manter esses espaços limpos e conservados. Cabe ao governo, para os órgãos administrativos, manter esses espaços. Ele tem que manter a limpeza e a conservação. E nós, cidadãos, nós vamos auxiliar nesse processo de preservação dos espaços públicos. E o que são os espaços privados? São aqueles que pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. O shopping. Muita gente pode pensar, o shopping é um espaço público que a gente entra na hora que a gente quer. Não, mas o shopping, ele tem um dólar, ele pertence a uma empresa. Não é um espaço público, ele é um espaço privado. Assim como a escola particular, olha aí o nosso colégio muito em cima, as lojas comerciais, as lojas que estão dentro do shopping, as lojas que estão nas ruas, fazendo parte do comércio de rua, as nossas casas, os nossos apartamentos, aí vai entrar a casa de praia, a casa de veraneiro que você vai visitar de vez em quando, você vai pegar maracá para a sua casa de praia. Então, é um espaço privado. E só entra no espaço privado da sua casa, que esse espaço, além de ser privado, ele é um espaço doméstico, só vai entrar na sua residência, no seu espaço privado, as pessoas que você permitir que entrem. E nós vimos também, dentro da primeira unidade, o lazer. Nós vimos que no início da história, no início da formação da humanidade, as pessoas não tinham o hábito de praticar o lazer, elas só trabalhavam. Vimos que essas pessoas tinham jornadas de trabalho muito extensas. E com a evolução, com o passar do tempo, as pessoas perceberam a importância de se ter um momento para não fazer nada. O que é não fazer nada? É você se entregar de livre e espontânea vontade para repousar, ou para simplesmente se divertir, sem ter aquele horário. É uma delícia você ficar num local, você viajar, ficar num local, você poder acordar a hora que você quer, poder comer a hora que você quer, sem ter aquele relógio contando o tempo das coisas que você vai fazer. Isso é lazer e lazer é vida. E quais são as atividades que nós podemos praticar como forma de lazer? Um piquenique em família, lá no Parque da Jateira, sentar na praça, simplesmente por sentar e fazer leitura de um livro, ir ao cinema, assistir uma peça de teatro, passear no shopping, ir na praia, igual a viagem, olhar o pôr do sol. Isso é lazer e faz parte da construção de uma vida saudável para todos. E aí nós fizemos a nossa primeira atividade, o nosso resgate da primeira unidade. Nós preenchemos no primeiro quesito as afirmativas, utilizando as palavras públicos e privados. Os espaços privados possuem um proprietário, ou seja, possuem um dono. Os espaços públicos, eles pertencem a toda a população e são mantidos pela administração pública. No segundo quesito, nós classificamos os espaços de acordo com as legeiras, com um para o espaço público e dois para o espaço privado. O número dois, casa, é um espaço privado, as ruas é um espaço público, o jardim é um espaço público, a praça e a praia são espaços públicos, o apartamento, o hotel e o shopping center são espaços privados, porque pertencem a alguém. No terceiro quesito, nós classificamos as afirmativas como verdadeiras ou falsas. E aí você fez a leitura dessas frases, nos espaços privados é permitida a livre circulação de pessoas. Fals. No espaço privado, é permitido a livre circulação de pessoas? Não, isso acontece no espaço público. Muitos espaços públicos de uso coletivo são destinados ao lazer, verdadeiro. E aí vão entrar as praças, os jardins, as praias, as academias da cidade, etc. Os parques e praças são espaços privados, pois toda a população de um bairro pode frequentá-los. Falso. Sabemos que esses espaços são espaços públicos. As praças são espaços públicos de lazer, verdadeiro. Cite dois exemplos de espaços públicos de lazer da sua cidade. E aí é uma resposta pessoal. No quinto quesito, o que é importante nós reforçarmos e não esquecermos sobre a preservação dos espaços públicos, que todos nós temos o direito de utilizá-los e o dever de mantê-los limpos e conservados? Não tem aquela boa prática, a gente sempre vem falando em sala de aula. Você dá uma praça, eita, pia, não tem nenhum lixeiro. É difícil, tá? Porque geralmente esses locais, eles têm muito lixeiro, muito ponto de coleta, inclusive coleta seletiva. Imagina, encontrei aqui a Suzana um lixeiro. Guarda o teu lixinho, chega em casa, você coloca no lixeiro de casa. Então, geralmente, as cidades são organizadas em espaços públicos e privados. Essa é uma afirmação verdadeira. O espaço público é um direito de todos que devemos preservar. E aí você vai citar duas atitudes que nós podemos praticar para conservar os espaços públicos. E por que é importante cuidar dos espaços públicos da sua cidade, da nossa cidade? E aí você vai colocar a sua resposta pessoal. Gente, nós concluímos assim, essa primeira revisão, nessa primeira semana de resgate da primeira unidade. Semana que vem nós daremos continuidade a essas atividades para a realização do nosso quiz e de nossa avaliação da primeira unidade. Beijinho no coração de vocês e boas avaliações e um excelente quiz para todos. Beijinho no coração de vocês